Primeira leitura Primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículos 9a, 11 a 13a Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor Graças a Deus A primeira leitura da liturgia deste domingo é, como o Evangelho, um relato de teofania. Aqui, o profeta Elias se encontra no Monte Oreb, para onde fugiu por medo de Jezabel. No Oreb, Elias procura uma gruta e ali se abriga durante a noite. Deus se dirige ao profeta e ordena. Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. O Senhor convida o profeta a ir ao seu encontro no monte. Elias, porém, precisa reconhecer o momento em que Deus se manifestará e o modo como o fará. O relato traz as imagens habituais da teofania. Vento impetuoso, terremoto, fogo. Em nenhuma das expressões conhecidas, Deus estava. O Senhor se mostra numa leve brisa. E diante dele, Elias cobre o rosto com o manto. Sai e se põe à entrada da gruta. A teofania do Senhor ao profeta Elias é construída segundo o modelo de Moisés. Acontece por meio de fenômenos naturais e no Oreb, a montanha onde também Moisés encontrou a Deus. Por isso, Elias cobre o rosto como antes fizera Moisés. As duas teofanias estão relacionadas à aliança. O Senhor veio a Elias em um momento em que a aliança selada entre Deus e o povo, por intermédio de Moisés, estava ameaçada. Uma vez mais, Deus toma a iniciativa, mostra sua bondade e vem em socorro do seu povo. Amém. Amém. Amém.